Salve aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje infelizmente um dia triste, chegou o dia da despedida do Galaxy J5 Pro Então vou fazer mais um vídeo aqui, um revisitando o J5 Pro, já que fizemos o vídeo de unboxing, review Fizemos comparativo com o Galaxy J7 Pro, mas ele é um aparelho tão bom que merece mais um último vídeo Onde a gente vai falar rapidinho do aparelho, como ele se comporta, falar da bateria, da câmera, do desempenho, do design E olha, eu diria para vocês que até hoje o Galaxy J5 Pro é uma das melhores opções na sua faixa de preço Isso porque ele traz uma excelente câmera, capaz de tirar boas fotos, até mesmo ambientes com pouca iluminação Consegue fazer também bons vídeos, tem um visual bonito, uma bateria que dura um dia e meio Enfim, continua sendo um aparelho excelente Então vamos aí matar mais uma vez a saudade do Galaxy J5 Pro depois da vinheta Então estamos aqui revisitando o Galaxy J5 Pro, o último vídeo que estou fazendo com ele, já que ele foi vendido E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais desse smartphone Que é uma das melhores opções na sua faixa de preço, um aparelho que realmente me surpreendeu desde o início Ele é um smartphone muito elegante, tem um excelente acabamento com metal aqui em toda a parte traseira E ele traz um visual diferenciado em relação a outros smartphones da Samsung, como o formato da câmera agora nessa disposição vertical E também as suas bordas aqui com acabamento em metal e essas linhas em borracha para poder propagar o sinal de dados e de Wi-Fi também Essa tampa traseira ela tem o formato arredondado, embaixo temos uma bateria de 3.000 mAh com excelente duração Inclusive é algo que surpreendeu demais no Galaxy J5 Pro, é a sua autonomia de bateria Sua bateria de 3.000 mAh tem aguentado um dia e meio de duração, mesmo com o uso mais intenso Eu realmente fiquei impressionado com a duração de bateria desse smartphone Além da tampa traseira com um arredondamento aqui nas bordas, a parte frontal aqui, o vidro frontal também tem o acabamento 2.5D Olhando com atenção a gente percebe que as pontas do vidro aqui tem um pequeno arredondamento, ficou muito bonito E aqui olhando rapidinho os detalhes, vemos na parte de baixo a entrada micro USB, entrada para fone de ouvido, microfone Na lateral esquerda botão liga, desliga e alto-falante externo É curioso né, na linha J Prime e Pro o alto-falante tem vindo agora na lateral E aqui na outra lateral temos os botões de volume e duas bandejas, olha que interessante Na primeira temos um slot para um nano SIM card e na segunda um segundo slot para um segundo nano SIM card Mais um cartão de memória, ou seja, o J5 Pro suporta nativamente dois chips mais um cartão de memória simultaneamente E aqui olhando a parte superior, onde podemos ver melhor a espessura de 8mm Tanto a câmera frontal quanto a traseira possuem 13MP, sendo que a traseira tem uma excelente abertura de 1.7mm É ótima para fotos e ambientes com pouca iluminação e até mesmo a câmera frontal também tem uma boa abertura de 1.9mm Temos também LED de notificações e um flash frontal aqui desbloqueando o aparelho Legal que ele tem um sensor digitais por toque, basta você encostar o dedo para poder desbloquear E temos também os botões capacitivos de multitarefa e de voltar, infelizmente eles não são retroiluminados A tela tem 5,2 polegadas e resolução HD 1280x720 pixels É uma tela muito boa, eu gosto muito da tela Super AMOLED do Galaxy J5 Pro, mas ela não é perfeita Em algumas situações, quando você olha muito de perto, você consegue perceber os pixels Em algumas situações você consegue notar que somente com uma tela com resolução Full HD o resultado seria muito bom E essa é uma característica de telas Super AMOLED com resolução HD Mas ainda assim, a tela dele é muito boa, tem ótimos ângulos de visão, cores bastante saturadas e um excelente nível de contraste Notem também que as bordas não são muito espessas Ele vem equipado com Android 7.0 Nougat e a versão 8.1 da interface Samsung Experience, que é a mesma do Galaxy S8 por exemplo Então temos aqui uma interface muito bonita, ela tem suporte a temas, tem uma resposta bastante boa Tem aqui a gaveta de aplicativos, que você acessa deslizando para cima e para baixo Olha só, para cima acessa a gaveta e para baixo você volta à tela inicial Ela é bastante rápida, tem aqui as configurações, onde você pode definir papel de paredes e temas Adicionar widgets à tela inicial e também acessar as configurações aqui O menu de configurações do Galaxy J5 Pro estão agrupados aqui Então quando você vai em manutenção do aparelho, você acessa opções de bateria, armazenamento e memória também A Samsung fez isso com seus smartphones mais recentes, ele tem agrupado aqui as opções Por isso a lista acabou ficando menor do que a gente está acostumado a ver E o J5 Pro, ele traz 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento Falando sobre desempenho, ele vem equipado com o chipset fabricado pela própria Samsung, o Exynos 7870 Octa O J5 Pro inclusive traz o mesmo hardware do Galaxy J7 Pro, com a diferença apenas na quantidade de memória RAM O curioso é que no J7 Pro o desempenho não foi muito bom, já que ele também traz uma tela com resolução Full HD Porém no caso do Galaxy J5 Pro, por trazer uma tela com resolução HD e menos pontos na tela E na prática menos pontos significa menos demanda de processamento Um desempenho muito bom para jogos Você consegue rodar todos os games até os mais pesados, desde que com nível de detalhes no mínimo E aí você consegue ter uma boa fluidez, um bom resultado final E mais uma vez quero destacar a bateria do Galaxy J5 Pro É um smartphone para você conseguir ficar o dia todo sem precisar recarregar, mesmo com o uso mais intenso E olha, normalmente eu consegui um dia e meio de bateria fácil aqui nesse smartphone Realmente você vai chegar até o final do dia e vai sobrar alguma carga para você utilizar no dia seguinte Realmente fiquei impressionado Outro destaque desse aparelho são suas câmeras Elas não são perfeitas, mas para sua faixa de preço são realmente muito boas Temos aqui o sensor traseiro frontal com 13 megapixels Sendo que o sensor traseiro tem abertura de 1.7 É algo realmente impressionante para sua faixa de preço E ele é muito bom para fotos e vídeos em ambientes com pouca iluminação Ela não é perfeita porque a câmera traseira filma no máximo em resolução Full HD Ele poderia ir mais além se filmasse também em Full HD a 60 quadros e em 4K Mas infelizmente a Samsung não colocou essa opção Talvez o hardware não acabasse suportando Mas para esse modo aqui em Full HD a 30 quadros por segundo e para fotos O J5 Pro é muito bom Ele inclusive tem aqui a opção de zoom pelo obturador Eu gosto bastante disso Suporta o foco tocando na tela E o software não tem muitas opções Mas ainda assim ele é muito bom Está aqui, olha É bem simples de usar Minhas únicas ressalvas são em relação ao modo HDR E também ao modo de foto sequencial Que tiram uma rajada de fotos quando você mantém o botão pressionado Que não estão no modo automático Que não estão no modo principal Você tem que acessá-los a parte aqui Eu não gostei muito disso Gostaria que essa opção já viesse por padrão No próprio aplicativo principal Outra coisa que eu também não gostei muito É o modo profissional dele Que é bem simples Não tem muita coisa de profissional Só tem o ajuste aqui de balanço de branco O ISO E também a exposição Ele realmente é bem simples Durante a gravação você consegue Tocar na tela para poder focar Dá para você tirar fotos enquanto você filma também E fazer o zoom digital Já a câmera frontal Também possui 13 megapixels Mas traz um sensor com foco fixo A qualidade da câmera também é muito boa Para um smartphone na faixa do Galaxy J5 Pro A câmera frontal também filma em resolução Full HD E temos um flash que pode ser utilizado Tanto para fotos quanto para vídeos Inclusive para fotos ele conta com flash virtual aqui Usando o próprio display do J5 Pro Além do próprio flash Também é possível você filmar em até Full HD aqui Usando a câmera frontal com flash habilitado E dá para você tirar fotos enquanto você filma também Nessa faixa de preço O J5 Pro traz uma das melhores câmeras Inclusive fazendo boas fotos E bons vídeos Tanto com a câmera traseira Quanto com a câmera frontal Algo que senti falta aqui no J5 Pro Foi o display always on Que fica exibindo data e hora Mesmo com a tela desligada É um recurso que está presente no Galaxy J7 Pro Mas por um motivo que eu não sei explicar A Samsung retirou do J5 Pro A princípio Poderíamos achar que é a questão da bateria Já que o J7 Pro traz 3600 mAh de bateria O J5 Pro traz 3000 mAh só Mas como a bateria no J5 Pro já dura demais Então acredito que a Samsung poderia ter colocado Esse recurso também no J5 Pro Em relação a caixa Não temos aqui muitos acessórios Vou aqui mostrar para vocês Temos um pacote básico mesmo Aqui o plastiquinho Que embrulha o aparelho Temos o guia rápido Um cabo micro USB numa ponta E USB na outra ponta Temos também um fone de ouvido auricular Aquele modelo mais simples E também temos o carregador Ele é bem compacto E traz mais ou menos 8 watts de potência Além da saída USB lateral Ah também não posso esquecer aqui A ferramenta de remoção Da bandeja do SIM card Pois é Chegou a hora de dar adeus O Galaxy J5 Pro Ao novo dono Espero que ele traga muitas alegrias E que ele cuide direitinho também Porque o aparelho merece Ele manda muito bem Seja para fotos Para vídeos Tem o design bonito Uma bateria bem legal Tela Super AMOLED Que é muito boa Enfim O J5 Pro É um excelente aparelho Não é uma briga fácil Tem muito aparelho bom Na mesma faixa de preço Do Galaxy J5 Pro Mas ainda assim Ele é uma das melhores opções Bom galera Eu vou ficando por aqui Não esquece seu like no vídeo Aproveite também Se inscreva no canal do Brasiligig Se torna subgeek Você também Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu